Como diferenciar um problema no servidor da Anvisa com um problema relacionado ao programa do estabelecimento? No caso de problemas da Anvisa, esses são amplamente divulgados, como por exemplo a interrupção das transmissões que ocorreram há alguns anos e elas foram publicadas amplamente tanto em resoluções quanto no próprio portal da Anvisa. No caso de problemas no estabelecimento, esses devem ser observados de forma cuidadosa, como por exemplo o envio de arquivos que sejam não aderentes ao sistema, provavelmente ligados a linguagem do arquivo que não está condizente. Como por exemplo, arquivos não aderentes enviados com resposta negativa de aceitação. Estes geralmente se tratam de linguagem diferente daquela estabelecida pelo SNGPC, gerando a recusa do arquivo. Outra possibilidade também de erro consiste na importação do inventário. Como já foi mencionado, essa importação não existe mais, esse tipo de funcionalidade foi retirada em 2014. O que existe é a possibilidade de recuperação lá dentro do sistema do estabelecimento das últimas movimentações para que o farmacêutico faça a contabilização nova e insira números de lote, quantidades de forma acertada ao confirmar novo inventário. Existem também outras possibilidades de erros decorrentes do estabelecimento, como por exemplo, o CPF daquela pessoa logada não estar condizente com o CPF cadastrado na Anvisa. Existem também algumas mensagens da informática que denotam a instabilidade. Geralmente mensagens em inglês, Time Out, Service Unavailable, HTTP 500, Error Oracle e por aí vai. Esse tipo de instabilidade então resulta nesse tipo de informação, mostrando que o arquivo também não foi aceito. Existe também um erro de acesso ao SNGPC no momento da verificação do usuário. O erro é percebido quando o RT tenta acessar o SNGPC e aparece a mensagem de impossibilidade imagem da autenticação do gestor. Nesse caso, o gestor responsável pelo estabelecimento deverá verificar os dados do estabelecimento, do farmacêutico, de todos os usuários para então dar sequência às transmissões. Outro erro visualizado na aba dados da empresa é quando dois responsáveis técnicos aparecem com o nome em negrito no cadastro da empresa. No caso, o gestor de segurança deverá bloquear um deles para que o outro, sim, possa fazer as transmissões. Em algum momento, o farmacêutico pode também não conseguir concluir o inventário num dia só, às vezes por instabilidade ou porque a quantidade de medicamentos é muito grande. Para isso, então, ele conclui isso no dia seguinte e envia aquela transmissão de inventário somente com a data do dia seguinte. Novamente falando das inconsistências, que se trata daquela recuperação inadequada ou não recuperação na base de dados da Anvisa de um código DCB, no caso de insumos, ou de um medicamento, no caso de um número de registro. O farmacêutico, ao fazer a escrituração lá no estabelecimento, ele digita os 13 dígitos do número de registro ou 5 dígitos do DCB e esse dado não é recuperado de forma correta na Anvisa. Ele, então, deverá comunicar por meio do fale conosco esse tipo de inconsistência e aguardar a resolução. Havendo muita demora ou impossibilidade de correção, ele deverá seguir com as movimentações apenas do sistema interno do estabelecimento. Havendo uma solução de forma mais ágil, mais rápida, ele guarda aquelas movimentações e realiza as transmissões posteriormente quando houver aquela correção. Lembrando sempre que o SNGPC trabalha com a cronologia sequencial. Troca de classe terapêutica. Sabemos que os medicamentos antimicrobianos devem ser escriturados com o marcador 1 e os controlados com o marcador 2. Eventualmente, os RTs podem inserir de forma errônea, trocando esses marcadores. E essa troca de classe terapêutica, ela não será possível posteriormente quando um arquivo já tiver sido validado e aceito. Somente é possível a troca com a finalização do inventário para ajuste. Outras perguntas frequentes sobre o SNGPC. No caso de marcadores errados, conforme já mencionei, o marcador número 1, ele é para os antimicrobianos e o número 2 para os controlados. No caso de informações posteriores com marcadores incorretos, esse arquivo é para o SNGPC. O SNGPC será recusado e esse tipo de informação será mostrada ao farmacêutico. Esse marcador se chama classe terapêutica. Então, a informação inserida inicialmente, seja por inventário inicial ou seja numa aquisição, ela fica guardada nos arquivos do SNGPC. E as transmissões posteriores devem ser feitas usando a mesma lógica. Infelizmente, o marcador registrado de forma errada, ele fica guardado naquela escrituração do estabelecimento e a correção só é possível com a finalização do inventário para ajuste. Existe também o caso de ERTs que nos informam não conseguirem realizar transmissões com recusas de arquivos de medicamentos que supostamente estejam no estoque do estabelecimento. Ao verificar as informações anteriores, por exemplo, de inventário ou de uma entrada, constata-se que o arquivo estava em branco. Ou seja, aquela inserção não aconteceu na base das DANDVISA. Isso muitas vezes ocorre, torre erro na exportação do arquivo para a base de dados. Neste caso, infelizmente, aquela transmissão ocorreu de forma vazia, ou seja, com o arquivo sem nenhum conteúdo e esse arquivo sem nenhum conteúdo acabou sendo acatado pela ANVISA. Esse tipo de cuidado deve ser feito pelo responsável técnico ao realizar uma transmissão para a ANVISA. Porque aquele arquivo, ao ser validado e aceito, ele é inserido no histórico do estabelecimento. E um arquivo, uma vez validado e aceito como em branco, é entendido como nenhuma entrada e nenhuma saída. E uma posterior baixa, então, será impossibilitada de medicamentos supostamente inseridos nesse arquivo não validado em branco.